Ao longo destas últimas semanas eu tenho feito a homilia ali do ambão, porque normalmente tem duas pessoas, três pessoas no máximo dentro da igreja. E eu confesso que eu fico tão sem jeito falando para uma câmera. E que bom que hoje tem um pouquinho mais. Nós chamamos os meninos ali, as meninas para nos ajudar com o canto. Queridos irmãos e irmãs, uma semana santa que se inicia de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado, né? Uma semana santa em que não saímos às ruas com os ramos na mão, que não confraternizamos, que não planejamos fazer grandes movimentações, mas uma semana santa que nos convida ao silêncio e ao recolhimento. E ao ouvirmos a palavra de Deus, hoje vocês notaram que no início dessa celebração eu não fiz a proclamação do primeiro evangelho, né? Que narra a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós faremos amanhã, na missa de amanhã, porque amanhã nós vamos dar a bênção dos ramos. Mas que inicia esse caminhar de Jesus em direção a Jerusalém. Uma caminhada que ele começa, se nós lemos com atenção os evangelhos, desde o início do seu ministério. Jesus sempre está indo para Jerusalém, porque em Jerusalém é onde vai dar o desfecho daquilo que ele veio fazer. E aí nós hoje ouvimos três leituras tão especiais. A primeira leitura, tirado do livro do profeta Isaías. Não sei se ouviram, mas provavelmente vocês já escutaram falar que do capítulo 40 ao capítulo 55 do livro do profeta Isaías, Aparecem aí quatro cânticos, quatro poemas. Esses poemas são chamados os poemas do servo de Javé. É uma figura que tem uma missão dada por Deus. Uma missão com a palavra e uma missão que não é simplesmente para um grupo. Ela é uma missão universal. E aí, alguns ficam, né, quem é esse servo, quem não é esse servo? É Jeremias, é o próprio Isaías. E hoje nós lemos a luz do evangelho, né, esse servo é identificado como o próprio Cristo. O servo sofredor, o servo de Javé, o servo de Deus. Bom, nós lemos hoje o capítulo 50, versículo 4 a 7, que é justamente o terceiro cântico do servo de Javé. E o que diz de importante nesse cântico, nesse poema? Ele narra quais são os elementos do chamado que Deus faz a este servo. Elementos que cabem a cada um de nós também. São três elementos. O primeiro elemento é a palavra, né? Começa assim. O Senhor me deu língua destrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa batida. Meus irmãos, o Cristo Jesus é aquele que tinha a língua destrada para uma palavra de conforto para aquele que necessitava. Se nós lemos os evangelhos, nós sempre vamos ver Jesus falando e fazendo com que as pessoas saiam da sua dor, saiam do seu sofrimento, saiam do seu desespero. precisamos aprender que nós, que queremos ser discípulos de Jesus, também somos chamados por Deus. E somos chamados a sermos homens e mulheres que têm língua destrada. Para quê? Para espalhar fake news no Facebook e no WhatsApp? Não, mas termos palavra de consolo para aqueles que sofrem. E nós estamos vivendo nesse tempo difícil, né? É nesse momento difícil que nós damos razões da nossa fé. É nesse momento difícil que nós colocamos em prática a língua destrada que Deus nos deu no dia do nosso batismo. Para quê? Para consolar os aflitos. Para dar conforto à pessoa desesperada. Estamos fazendo isso? Porque se nós não estamos fazendo isso, meus irmãos, tomemos cuidado. O primeiro elemento do chamado que Deus nos faz é esse. Segundo elemento importante na primeira leitura. Esse servo, ele é marcado pelo sofrimento e pela dor. Ele sofre. Sofre por quê? Porque ele muitas vezes não é compreendido pela sua comunidade. Ele sofre porque muitas vezes as pessoas olham para ele, zombam dele, e aqui diz, né? Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Meus irmãos, quando Deus nos chama, isso aconteceu com Jesus também, né? A vida de Jesus foi marcada por dor e sofrimento. Porque constantemente Jesus tinha algo para nos entregar vindo de Deus, das mãos do próprio Deus, e muitos diziam, não quero, você tem parte com Beuzebú, você não vem de Deus. Constantemente aquele que é chamado por Deus também é incompreendido. Constantemente aquele que é chamado a fazer a vontade de Deus, a cumprir a sua palavra, vai sofrer dor e sofrimento. Só que o servo sofredor, identificado aqui por Isaías, sofre, mas essa dor não é castigo de Deus, mas tem um valor expiatório, tem um valor redentor. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, hoje até está coberta, né? Mas temos uma cruz aqui no altar, deixa eu virar aqui. Consegue pegar aqui? Consegue. Quando nós olhamos para a cruz, quando olhamos para o Cristo, que sofre, nós temos que olhar, não apenas o sofrimento e a dor, mas o que que essa dor e esse sofrimento nos traz? Nos traz, nos traz a expiação dos nossos pecados e nos traz a redenção. Terceiro elemento do chamado de Deus na primeira leitura. Esse servo sofre, é incompreendido, porém, ele confia em Deus, ele não perde a esperança em Deus. Olha que bonito. Portanto, nós, meus irmãos, também temos que aprender com o servo sofredor. Temos que aprender com Jesus na cruz. Mesmo que esteja difícil ficar em casa. Mesmo que esteja difícil não vir para a igreja nesse momento. Mesmo que esteja difícil ter que andar com máscara e com álcool gel no bolso. Mas nós não podemos perder a confiança em Deus. Esses três elementos são muito importantes para que a gente entenda quem é Jesus Cristo. E o que que ele quer nos ensinar com este sofrimento. Depois nós ouvimos a segunda leitura da carta aos filipenses. Que também é um hino, também é um poema. Tanto é que esse hino, se eu não me engano, nós rezamos em algum domingo. Não sei se é na segunda ou na terceira semana. Depois eu vou pesquisar. Esqueci de pesquisar isso. Mas a gente sempre reza nas vésperas de domingo, se eu não me engano. Nas vésperas de domingo. Também aparecem aqui alguns elementos desse Cristo. De Jesus. Alguns elementos que nós, como discípulos missionários dele, também temos que despertar em nós. Olha que interessante. São Paulo está dizendo assim, olha. Jesus, mesmo sabendo que ele era divino, ele não se apropriou dessa característica, dessa sua essência divina, para simplesmente esmagar os outros. Pelo contrário, ele soube se despojar, ele se despojou, ele deixou de lado, ele tirou, ele arrancou, ele disse, eu não vou usar essa característica que está em mim para esmagar o outro. E Jesus, humilhou-se e também soube ser obediente a palavra do pai, aquilo que o pai queria. Então, aqui aparece de novo, três elementos de Jesus que nós precisamos aprender. Despojamento. No grego, a palavra é kênosis, ou seja, é deixar de lado, é não colocar toda a importância naquilo. Mesmo que aquilo seja importante. E aqui, meus irmãos, eu convido a gente a fazer uma reflexão no sentido de que, nesse tempo que estamos vivendo, nessa fase importante da nossa vida, em que nós somos chamados a ficar sozinhos, muitas vezes, isolados, a pensar o que a gente está deixando de lado. Quantas vezes nós esquecemos de pensar e refletir sobre isso na vida? Às vezes a gente vai colocando um monte de coisa perto de nós que não tem valor. E às vezes até pessoas. A gente traz para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, pessoas que não agregam em nada na nossa vida. E às vezes nós deixamos de fora aquilo que realmente agrega, aquilo que realmente traz felicidade. Agora que estamos vivendo nesse momento difícil, deveríamos pensar. Essas pessoas com quem eu não me encontro mais, essas situações da vida que eu já não posso ir, esses lugares que eu já não posso frequentar, aquele bar, aquela balada, aquele inferninho. Deveríamos pensar. Esse despojamento que eu sou obrigado a fazer agora, isso que eu sou obrigado a deixar de lado, é realmente o que está me trazendo de bom. E o que eu estou colocando aí, né? Porque às vezes a gente só tira, mas não põe nada no lugar. E aí a gente, aí vem a depressão, né? Nós estamos sofrendo agora com depressão. Por quê? A gente tira, tira a festa, tira a balada, tira a cervejinha com os amigos, tira o passeio no shopping, tira o cinema, e a gente não põe nada no lugar. O que é que nós estamos colocando no lugar dessas coisas que às vezes não acrescentam nada na nossa vida? Então, vamos refletir um pouquinho, meus irmãos, porque às vezes nós estamos deixando o tempo passar e não estamos fazendo nada para nos aproximarmos desse Jesus. Esse Jesus que, como nós sabemos, entrou gloriosamente em Jerusalém. E pouco tempo depois, em Jerusalém, ele é entregue e condenado à morte. É o que nós ouvimos no Evangelho de hoje, que foi narrado, né? Vocês viram com algumas pessoas que nos ajudaram aqui na narração. Um Evangelho que hoje, segundo São Mateus, e que aparece aqui com vários elementos. Se o padre começasse a falar só do Evangelho agora, nós íamos até amanhã de manhã, porque tem várias coisas importantes aqui. Mas quero chamar a atenção para três coisas. O padre gosta de falar de três coisas, né? Já falei de nove agora. Três na primeira leitura, três na segunda, agora eu vou falar três do Evangelho. Bom, você que está em casa nos acompanhando, das nove, pelo menos três, você tem que guardar. Espero, espero que guardem. Três coisas importantes que Jesus nos ensinou na sua paixão, durante a sua condenação. Por que que Jesus é condenado, meus irmãos? Porque Jesus ensinou, nos ensinou, e ensinou os judeus do seu tempo que Deus ama o pobre. Jesus, ele é condenado, porque ele ensina isso. E se nós não aprendemos isso com Jesus, a gente faltou a aula. Se nós achamos que Deus não gosta dos pobres, não tem um olhar misericordioso para com o pobre, nós não aprendemos, ou não ouvimos o que Jesus nos falou ao longo de toda a sua vida. E não aprendemos a olhar para Jesus na cruz. Então essa é a primeira coisa importante. Jesus nos ensinou que Deus ama o pobre. Se Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ama os pobres, o que que nós devemos fazer? Amar? Quem? Os pobres. Está difícil para vocês, seis aqui na frente, né? Porque quando a igreja está cheia, alguém grita lá atrás. Agora eu estou esperando vocês falarem. Nós precisamos entender que Deus ama o mais fraco. Não é porque Ele é mais fraco, mas porque Deus reconhece a nossa simplicidade, a nossa singeleza, a nossa dificuldade. E por que que Deus reconhece? Porque foi Ele que nos fez assim. Foi Ele que nos criou assim. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Às vezes é mais fácil dar pancada no outro, mas não é isso que Jesus nos ensinou. Ele ensinou, ame. Ame aquele que está jogado, ame aquele que está isolado, ame aquele que ninguém quer dar lugar e nem vez e nem voz. E nós, enquanto igreja, meus irmãos, temos que aprender isso. Às vezes nós ficamos botando o dedo na cara dos outros e dizendo você não pode, você não deve, você não tem. E aí Deus olha para nós e Jesus do alto da cruz olha para nós e diz assim, fui crucificado em vão. Tudo que eu ensinei, vocês não aprenderam nada. Segunda coisa importante que Jesus ensinou para nós, meus irmãos, o valor da Eucaristia. Nós estamos aqui celebrando uma Eucaristia. Nunca eu escutei tanta gente defendendo a Eucaristia como eu escutei nas últimas três semanas. Porque agora não podem vir mais. As igrejas estão de portas fechadas. só que a Eucaristia não é simplesmente colocar um pedaço de pão e um cálice de vinho sobre o altar e dizer, Senhor, transforme em teu corpo e sangue para que nós possamos comungar. A Eucaristia nos compromete com o mundo lá fora. Porque quando a gente pede para Deus transformar pão e vinho em corpo e sangue, nós pedimos também transforma, Senhor, para que nós ao comungarmos deste pão e deste vinho teu corpo e sangue, nós também sejamos transformados em Cristos e sejamos Cristos no mundo. E o que significa ser Cristo no mundo, meus irmãos? Significa ter as mesmas atitudes que Ele. Amar o pobre, buscar quem está fora, trazer para dentro. Amar incondicionalmente, perdoar sempre, não olhar se é casado, não é casado. Jesus conversou com a samaritana, Jesus conversou com a prostituta, com o leproso, Ele aproximou todos e convidou todos a fazerem o quê? Conversão, mudança de vida. A Eucaristia nos chama a conversão, a mudança de vida. Não adianta receber a Eucaristia e sair daqui e continuar com os mesmos pecados. A Eucaristia tem que transformar a nossa vida. Não adianta sair daqui, comungar e sair daqui e defender o aborto. Não adianta comungar e sair daqui e olhar para aqueles que já foram vítimas do coronavírus e dizer morreu só 3 mil, não dá nada. Como eu já escutei de paroquianos falando isso e me deu tristeza. Digo, essa pessoa não entendeu nada da Eucaristia, não tem compreensão reta do que seja comungar Jesus Cristo, do que ser parte dele. Não importa se morreu um, se morreu dez, se morreu mil, essas vidas todas são importantes porque são dom de Deus. terceira e última coisa que Jesus nos ensinou e nos ensinou também no alto da cruz a sermos igreja. Ser igreja significa amar e ser luz. Nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, mesmo que os nossos templos estejam de portas fechadas como estão neste momento, nós precisamos ser luz e amor para o mundo. E aí eu pergunto, será que nós estamos verdadeiramente sendo verdadeiras igrejas para o mundo? Ou nós simplesmente estamos reclamando e murmurando porque as nossas igrejas estão abertas e porque o padre não vai passar na minha rua dando bênção dos ramos e disseminando ódio por aí? como a gente tem visto nas nossas redes sociais católicos defendendo algumas coisas que vão totalmente contra aquilo que Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos, faço um apelo a todos vocês, os poucos que estão aqui comigo e a todos vocês que estão em casa. Não esqueçamos que Jesus morreu na cruz e essa morte não pode ser em vão. esta morte tem que nos ensinar algo assim como a sua vida nos ensinou. Que essa vida nos ensine a sermos homens e mulheres capazes de amar, capazes de dar luz, capazes de gerar vida, capazes de cuidar. Nós estamos terminando o tempo da quaresma e esse ano a proposta é justamente essa que nós reflitamos a vida e o cuidado que devemos ter com ela. Será que estamos cuidando da vida? Será que estamos preservando a vida? Ou simplesmente fazemos um discurso e na hora de fazer a nossa prática ela está completamente desconectada? Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, para não perdermos a esperança na vida, para não perdermos a esperança neste Deus que está no alto da cruz de braços abertos, querendo que nós olhemos para Ele e nos enxerguemos nele. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.